Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a resenha dessa aquarela, ou melhor, dessa acrílica que tem um efeito de aquarela incrível que eu conheci lá na sala ilustrada. Pra quem não viu, tem vlog da sala ilustrada pra você acompanhar aqui, que é onde essas tintas aparecem e foi como eu conheci. Enfim, essa acrílica é da marca Golden, é uma marca gringa, e por isso o preço dela é um pouco elevado. Eu encontrei ela em duas lojas aqui de São Paulo, e elas são bem carinhas, dependendo também pra cada tipo de cor. Eu consegui fazer a resenha, gravar um vídeo lá na sala ilustrada no meu curso, com apenas quatro cores, que eram as que tinham lá, que a Catarina me impressou pra fazer testes, usar e ver como que eu me adaptava pro trabalho que eu tava fazendo. Tem azul, uma dourada, que é metalizada, metálica, né, como fala também, o branco e o azul. E atrás da embalagem deles mostra algumas características sobre transparência, se é opaca, se é mate, e outras configurações que você queira precisar e querer usar pra algum trabalho seu, pra você poder se encontrar e entender que tipo de material você vai querer usar. Eu peguei um potinho e pinguei a tinta, só pra vocês verem mais ou menos como que é o pigmento e como é o peso dela, porque dependendo de cada tinta ela tem um peso, uma densidade, que isso influencia na hora da pintura, como também quando você vai criar respingos escorridos em algum trabalho. Eu vou ter vídeo sobre esse tipo de técnica que eu aprendi com o tempo, na experiência mesmo, tentando várias e várias vezes, mais experimental mesmo, e aí depois eu ensino pra vocês. Caso vocês já estejam curiosos, tem um post lá no blog, já explicando tudo detalhadinho pra vocês que querem fazer. Enfim, eu fiz o teste no meu sketchbook que eu encadernai artesanalmente, no papel Arches. Ele sendo acrílica, você consegue usar em diversas superfícies. Como ele funciona como aquarela, eu queria ver como ele reagia num papel específico pra aquarela 100% algodão. E olha, fiquei surpresa. É incrivelmente pigmentado e tem uma transparência incrível. Sério, eu fiquei chocada. Depois que ele seca, ele fica levemente opaco, mas nada que altere muita coisa, comparado com guache ou acrílica normal mesmo. Eu misturei, fiz aquele teste de você fazer a superfície com água pura, e de colocar tinta e ver como ela expande, que, pasmem, parece uma aquarela da Lucas. É maravilhosa. A diferença da acrílica é que ela vai ter uma textura e um acabamento mais classificado, porque a acrílica é assim mesmo, não é? Eu fiz aquele teste da expansão com várias cores. A azul ficou incrivelmente maravilhosa. Nossa, eu não sei, eu não consigo encontrar adjetivos pra expressar o quão expansiva ela é. E ela mistura bem até nas cores. Eu misturei aquele rosa meio vermelhado, que é o quinacridone o nome, junto com o azul. Azul da Prússia, se não me engano. E ficou bem bonito, bem gostoso de misturar. É bem, super, muito fácil de misturar. Não é nada aquela coisa difícil de misturar, que você fica, ai, que saco, esse negócio vai. Mas não, é gostoso. Eu fiz também os testes com as outras cores. Igual eu falei, início. Você coloca água pura e depois passa a tinta. E eu coloquei rápido nesse vermelho e ele, pum, explodiu super. Fica muito legal quando a tinta reage assim, porque você consegue efeitos muito mais naturais, muito mais fluidos. Você não controla tanto. Isso é bom pra o estilo de pintura que você vai querer usar. Você cansou da aquarela? Que tal usar esse acrílica fluida da Golden? É maravilhosa, super recomendo. E é uma boa experiência. Você pode comprar as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. E fazer vários testes. Ele mistura bem também o vermelho e azul que eu fiz. Ele mistura puro, muito bem. Mesmo misturando um pouquinho de água. Continua muito legal pra trabalhar. Quando eu usei o dourado, que é um ocre, uma amarelinha, bem... Quase querendo ser um bege, só que cintilante. Como toda tinta acontece, quando você passa o pigmento com água, o glitter, a parte cintilante separa um pouco da tinta. Isso acontece com todos os tipos de tintas. Quando eu trabalhava com acrílica pura mesmo, sem diluir tanto na água, ou sem ser fluida como essa daí, quando você misturava um pouco na água e fazia, tipo, você pegava um copinho de água mesmo e misturava. Quando você misturava tinta, os glitters, eles afundavam e a cor ficava em cima. Sempre foi assim. É normal da característica dessa tinta. E a fluida não foi diferente. No começo, ela dissolveu bem, ficou meio transparente, só que aí depois, com o tempo, ela ia perdendo a cor. O que eu falei, hum, isso não é tão bom. Então, eu acho válido usar essas cores cintilantes, mas pra detalhes que vão usar cores assim. Aí eu também testei o branco. Eu não achei o branco tão legal em questão da transparência, ele sozinho puro. O que eu achei mais bacana é que você podia misturar com outras cores. Já no papel molhado ou puro mesmo. E ele realmente clareia, não fica aquela coisa feia do opaco. Fica bem bonitinho um degradê, assim, indo pro branco. Fica muito fofo e eu gostei nessa questão. Porque não são todas tintas que clareiam do jeito bonitinho com o branco. Geralmente ficam opacas e ficam bem feias. Mas essa eu gostei bastante. Como eu falei no começo do vídeo, eu encontrei mais barato na pintar.com.br E se você vai querer tentar fazer uma coisa barata, se você pegar a acrílica tradicional, aquela de bisnaga da Acrylex, da Corfix, assim, vai. Ela não vai funcionar como a acrílica fluida da Golden. Porque a composição dela é bem diferente dessa que eu testei hoje. Se vocês gostaram dessa resenha, curte, compartilhe, comenta e se inscreve no canal. Tchau!